Os governadores do Nordeste são os seguintes. Pela Ordem, os estados Alagoas Renan Filho, do MDB, Bahia Rui Costa, do PT, Ceará Camilo Santana, do PT, Maranhão Flávio Dino, do PT, Paraíba João Azevedo, do Cidadania, Pernambuco Paulo Câmara, do PSB, Piauí Wellington Dias, do PT, Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, também do PT, e Sergipe Belivaldo Chagas, do PSD. O governador do estado do Piauí, que preside o consórcio Nordeste, ele afirma que está havendo, da parte de alguns senadores ligados ao governo federal, ligados ao governo Bolsonaro, a tentativa de intimidá-los, a tentativa de fazer com que eles prestem depoimento sem que tenham nenhuma responsabilidade sobre os escândalos promovidos, imagine que argumento mais absurdo no período da pandemia. Um deles, o fechamento dos hospitais de campanha. Ele alega para o jornal O Globo que fechou os hospitais de campanha porque não havia pacientes, e em outro momento porque carecia de funcionários. Outros estados apenas desativaram temporariamente os seus hospitais de campanha, esperando uma onda posterior do problema da pandemia. O caso aqui do Piauí é de uma irregularidade flagrante, de uma irregularidade gritante, em que o governo age no sentido de beneficiar um dos seus parceiros de negócios, que no caso seria o empresário Ranieri Pinto, que é, por sua vez, extremamente ligado ao também empresário Paulo Guimarães, do Sistema Meio Norte de Comunicação. Mas qual o valor pago pelos governadores da empresa de maconha? No total, R$ 48.700.000. Cada estado, cada um dos nove estados nordestinos, com exceção da Bahia, pagou a quantia de R$ 4.947.000,00 por 30 equipamentos destinados a cada um dos estados. O estado da Bahia pagou a quantia de R$ 9.894.000,00, ou seja, o dobro do que pagaram os demais estados, porque também adquiriu 60 equipamentos. Obrigado. 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 Obrigado.